Música Muito boa tarde, sejam todos bem-vindos ao Radar aqui pela TVE e também no www.tve.com.br Hoje é dia de saber mais sobre o projeto Skate no Asilo e curtir o rock e MPB com a banda Dona Du, a partir de agora aqui no Radar Música Na paleta de cores, não sou egoísta, te espero na pista, pra te encher de cor Meu tapete não é vermelho, mais colorido que bandeira gay Também tem preto e às vezes cinza e sorrisos, pra muitos alquenhos Meu tapete não é vermelho, em 24 cores foi pouco pra mim Meu futuro eu vi na boada de tantos detalhes, tonelos coloridos, muito bem Sou a dona da ti, colorida, dona do caminho Dona Du, quadro, moldura, pincel, que delícia, tá valendo tudo Sou a dona da tinta, que coloria a vida Dona do caminho, dona Du, quadro, moldura, pincel, que delícia, tá valendo tudo Meu tapete não é vermelho, tão bem preto e às vezes cinza e sorrisos, pra muitos alquenhos Meu tapete não é vermelho, em 24 cores foi pouco pra mim Meu futuro eu vi na boada de tantos detalhes, tonelos coloridos, muito bem Sou a dona da tinta, que coloria a vida Dona Du, quadro, moldura, pincel, que delícia, tá valendo tudo Sou a dona da tinta, que coloria a vida Dona Du, quadro, moldura, pincel, que delícia, tá valendo tudo Que faz bem ao coração 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 Dona da tinta, que colore a vida Dona do caminho, dona do quadro Modura, pincel, que delícia Tá valendo tudo Eu sou a dona Dona da tinta, que colore a vida Dona do caminho, dona do quadro Dona da vida, que colore Que faz bem ao coração 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 Tá aí, dona Du, ao vivo aqui no Radar Boa tarde, meninas Boa tarde Tudo bem, tudo certo Tudo certo Tudo certo Então quem tá por aqui é a Daniela Zandonay Voz guitarra A Naira Mota no baixo E também a Rika Barcelos lá na bateria Com todo esse swing Pô, hein, gostei de ver ali, hein Samba Não é pra qualquer um isso aí, hein Tem uma síncopa aí que não é pra qualquer um E aí, gurias Me diz uma coisa Vocês têm uma base tradicionalista no som de vocês Dá pra perceber, assim Tem alguma coisa a ver com o som só das gurias? Só as gurias? É, não É que eu e a Rika A gente fez parte realmente De um grupo de música gauchesca, a Gaudéria E não digo que tem a ver Mas é que a Dani A Dani, ela veio também de uma raiz sertaneja do Paraná E eu acho que mesclou A gente tem uma milonga Que é uma música previsível E a gente brinca Eu acho que o que mais a gente faz é brincar com todos os ritmos brasileiros Entra forró, entra samba, entra milonga, entra um pop, entra rock E algumas vezes na mesma música É Sai de um pop, vai pra um samba É, tipo essa de agora foi É que eu sou do sudoeste do Paraná, né Interior e ali tem muito gaúcho Eu fui criada em Galpão também Sim Mas eu tenho a minha base também no sertanejo raiz, né Que eu toco viola caipira Até a gente tem algumas coisas no show também Então a gente tem essa vertente tradicionalista também A gente incorpora em várias coisas que a gente faz também Que legal Vocês tiveram uma passagem no Breakout Brasil Programa da Sony, né Como é que foi a passagem por lá, Gurias? É, a gente participou Foi outubro do ano passado E... Ah, foi muito massa Acho que foi um programa que Tipo, ele abriu muitas portas, né Sim Pro Dona Du O Edu K. não era um dos produtores? É, o Edu Ele era o apresentador Ele era o apresentador Um beijo pro Edu, a gente adora ele Sim Mas foi muito massa Acho que o Dona Du Acho que foi a partir do programa que Que a gente começou a caminhar mais, assim É, a gente sempre levou o Dona Du como um hobby, né Uma coisa que a gente fazia porque gostava Se encontrava uma vez por mês pra tocar Mas com o Breakout a gente se juntou e tocou pra frente Assim, muito forte, né A gente se uniu bastante Abriu o Catarse Tiveram mais tempo de ficar juntas também Exatamente Acho que a gente botou mais fé no nosso trabalho É, porque eu e a Dani juntos, o Dona Du tem dois anos É muito recente, é muito novo, né A gente acabou meio que, ah, vamos tocar junto Mas, tipo, não uma aposta pra... Vai ser um trabalho, tipo, pra todo final de semana E eu acho que agora, depois do Breakout Que a gente conseguiu daí E veio esse empurrão, assim, naturalmente Legal, vamos curtir mais um som? Vamos O que a gente vai curtir agora? Essa música a gente vai lançar ela segunda-feira, dia 8 Vai ser o nosso primeiro single O disco já tá pronto E essa música vai ser... Ah, vai ser a que vai abrir a porta do disco, assim Acordei te amando Acordei te amando Acordei te amando Bom nome Faixa 1 Dona Du, aqui no Radar Vamos lá Acordei te amando Que novidade besta Pra essa cidade Se o mundo já sabe Que eu sou louca Ah, acordei te amando Que novidade besta Pra essa cidade Se o mundo já sabe Que eu sou louca Por ti O seu sorriso Me deixou na minha cara Ele fica mais bonito Toda vez que você para Do meu lado pra dizer Que é minha companhia Um programa indefinido Com a tua mão na minha Deus Saudade Vem ver Facilita a nossa vida E essa história Eu resumo Em apenas uma linha Ah, acordei te amando Que novidade besta Pra essa cidade Se o mundo já sabe Que eu sou louca Ah, acordei te amando Que novidade besta Pra essa cidade Se o mundo já sabe Que eu sou louca Por ti Por ti Com a tua mão na minha Deus Saudade Vem ver Facilita a nossa vida E essa história Eu resolvo Em apenas uma linha Ah, acordei te amando Que novidade besta Que novidade besta Pra essa cidade Se o mundo já sabe Que eu sou louca E por ti Ah, ah, acordei te amando Ah, acordei te amando Que novidade besta Pra essa cidade Se o mundo já sabe Que eu sou louca Ah, acordei te amando Que novidade besta Pra essa cidade Se o mundo já sabe Que eu sou louca É, ah, acordei te amando E essas são as meninas do Dona Du, ao vivo aqui no Radar. Na sequência, o projeto Skate no Asilo, que acontece amanhã em Porto Alegre. E também a nossa homenagem para o aniversariante do dia. Segura aí que o Radar já está de volta. Estamos de volta com o Radar aqui pela TVE. E olha a nossa trilha, aniversariante do dia, 74 anos, o Tremendão. Que maravilha, hein, gurias? Que legal, né? Quem faz aniversário hoje também é a Wanderleia. Fazem no mesmo dia, só que a Wanderleia faz 69 anos. Então aqui, a nossa trilha, grande parceria da Open Stage. É isso? Agora? Bom, pessoal, seguinte, amanhã rola um superprojeto lá no Asilo Padre Cacique. O Skate no Asilo. A Fernanda Fell esteve por lá na segunda edição que rolou no ano passado. E conversou com os vovôs e as vovós. Curte aí. O Asilo Padre Cacique é a casa de 150 idosos. E apenas 40% deles tem vínculo familiar. É por isso que esse tipo de projeto é tão importante. Porque inclui socialmente os idosos e estimula o convívio social e emocional. Dona Osvaldino, o que a senhora está esperando aí da apresentação da gurizada? É isso que a gente já está vendo. É um orgulho receber essa gurizada, né? Nessa brincadeira. Isso aí é um esporte maravilhoso, corajoso da parte dele, né? E a gente tem que ter força no coração para aguentar, né? É muita emoção. Muita emoção. Mas é um orgulho para nós que moramos aqui, né? Que as festas assim, né, é novidade. O que a senhora está achando aqui do evento? Lindo. Muito bonito, a gurizada, muito bacana. É isso que nós precisamos. Alegria de jovem, sangue jovem. Seu Paulino, me conta qual que é o seu critério aí para julgar o pessoal que vai andar de quente. Isso aí tem que rolar bem direitinho, senão a nota é baixa. Eu vou usar um critério justo. Se for bom, eu dou nada. Olha, se for ruim, eu dou quatro para baixo. Para conseguir um 10, então... É, vai ser que tem que suar muito. E por mais durão que seu Paulino tenta parecer, ele se rende à festa. E assim se passa um dia de campeonato de skate no asilo. Com muita música, grafite e diversão. Uma festa onde vovôs e vovós são protagonistas. Onde o tempo passa voando porque a prosa é boa. Onde uma bengala de ouro é o troféu. Mas o maior prêmio mesmo é o carinho desses jurados que tem seu critério próprio. E que sem dúvidas merecem uma nota 10. Tá aí então, baita iniciativa da rapaziada lá da Smile Flame, que é quem coordena esse projeto. Então a terceira edição vai rolar amanhã lá no Asilo Padre Cacique, a partir das 15 horas. E a página no Facebook, porque afinal está chovendo agora aqui em Porto Alegre. A gente não sabe se amanhã vai estar chovendo. Informações então lá no Facebook da Smile Flame Project. Está aparecendo aí no vídeo. Facebook.com.br Smile Flame Project ou Smile Flame.com. Beleza? Vou conversar mais um pouco então aqui com as meninas do Dona Du. Vocês falaram no bloco anterior ali, Gurias. Vocês conseguiram um financiamento coletivo, foi isso? Pelo Catarse para fazer a gravação do disco, né? Exatamente. A gente conseguiu em torno de R$ 26.800. Nossa. De doações. Que legal, cara. Para te ver como a música independente tem pessoas que acreditam nisso e investem nisso. É. Eu particularmente fiquei muito feliz porque é um projeto autoral e a gente apostou as fichas e dois meses a gente teve. Eu achei legal a galera se imobilizando para, vamos ajudar. Eles querem ouvir, entende. Isso é muito massa. Eu me emocionei. A gente vendeu várias coisas, né? Pocket show, jantar com a gente. Ainda tem, né? A gente está pagando. Tem uma galera que juntou, tipo, 20 pessoas, juntou a grana para doar. Para ter um show em casa. Para ter um show em casa e ir ajudar a gente. Que legal, que legal. E o CD já está gravado? Já, está pronto. Só que a gente está esperando ainda a arte da capa, né? Está finalizando a arte. Mas está bem no finalzinho já. A gente está trabalhando aí com o Léo Laje. É, o Léo Laje. Ele é o Léo. Conhece, né? Claro, conheço. Então, o Léo, ele trabalha com um monte de banda aqui. É, ele tem um foco. O trabalho dele tem esse foco mais com as bandas, assim. Isso, ele pega bastante, tipo, banda gaúcha, pelo que eu olhei no site dele. E a gente também fez um trabalho com ele. Já está aí no final. A capa está pronta. Ele está finalizando o encarte. Spoiler, está fantástica a capa. Está bem legal. O Léo Laje, não tem o que duvidar, assim. Porque ele é realmente... Os Dharma Lovers, acho que fizeram com ele também. É, uma galera fez. Cartolas, pública. Uma galera. E aí a gente também, por indicação, entrou nessa. E, olha, o disco é para sair, sei lá, em julho. Em julho, máximo agosto, tá? Legal. Mas a gente, como a gente até comentou com o Léo, assim, esse lance de... A gente não está, tipo, com tanta pressa. A gente não quer que ele faça correndo. A gente quer fazer um negócio bem feito. Legal. Então, a gente até explica isso para a galera que está em casa também. Que está esperando o disco. Está esperando o show em casa também. É, e tipo assim, vai sair. Vai sair uma coisa bem bonita. É por isso que está atrasando um pouco, assim. Mas é, vai sair uma coisa bem legal. E hoje vocês tocam, então, lá no Converse Pub em Itacoara? Exatamente. Vamos lá para comer hambúrguer hoje. No dia 8, lançamento oficial, então, do single. É, segunda-feira. Segunda-feira já. Então, quem estiver pela região que não foi viajar no feriado, aparece lá no Converse, Itacoara. A gente vai estar começando. Assim, pode chegar em torno das 11 horas. A gente vai estar por lá já. Legal. Página no Face, Dona Du. É isso. Facebook.com.br. Dona Du. Dois Ns, né? Isso. Instagram também, arroba Dona Du. Só o Twitter, arroba Dona Du 2. Tenho dois. Tenho dois. Ah, poxa, alguém foi antes. Tudo bem. Beleza. Gurias, vamos tocar mais uma, então? Vamos, vamos, hein? Vamos lá. Beleza. Essa se chama Não Chupe Limão. A alma é que nem ovo, a gente manja com café, a camisa branca, água sanitária não funciona, nem sabão e a solução é lavar na mão da consciência. Então por que você não lava essa roupa ou simplesmente joga fora esse trapo? Não tô te tirando sarro, mas vale a lá. Vá se envolvar, não chupe limão, não chame a atenção. Se não deu boa, bate canoa ou a pé, ou a pé, ou a pé, até chupe limão, mas não cria confusão. Se não eu vou, descansa e chupe um picolé. Não é que nem roupa, a gente mancha com café, a camisa branca, água sanitária não funciona, nem sabão e a solução é lavar na mão da consciência. Então por que você não lava essa roupa ou simplesmente joga fora esse trapo? Não tô te tirando sarro, mas vale a lá. Vá se envolvar, não chupe limão, não chame a atenção. Se não deu boa, vá de canoa ou a pé, ou a pé, ou a pé, até chupe limão, mas não cria confusão. Se não deu boa, descanse e chupe um picolé. Não chupe limão, não chame a atenção. Se não deu boa, vá de canoa ou a pé, ou a pé, ou a pé, até chupe limão, mas não cria confusão. Se não deu boa, descanse e chupe um picolé.